Preste bastante atenção na prisão deste homem que é o chefe de uma quadrilha especializada em roubar lojas de tênis. Os agentes chegam à casa do suspeito. Ele foge pelo telhado. Ele pula pra casa da vizinha. Olha a imagem dele na sacada, você consegue ver ali? Esse cara, ele era cadastrado como motorista de um aplicativo. Só que ele usava um disfarce pra ajudar os comparsas durante a fuga. Ele vai e tenta fugir, vai pra casa da vizinha. Os policiais estão cercando toda a região. Sabe como é que terminou isso? Você vai ver numa reportagem especial que nós preparamos pra você. É uma operação desencadeada pela polícia pra prender esse homem que faz parte de uma quadrilha. Você vai ver agora no São Paulo no ar. Roda aí. Aqui, 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 irmão, desce! O bandido tentou fugir pelo telhado das casas quando a polícia chegou para prendê-lo. Desce! Ele para e parece pensar no que fazer, enquanto os familiares imploram para ele se entregar. Desce! Mas o suspeito decide continuar em fuga. Está aqui! Desce! O homem que a polícia está atrás é Lucas Espírito Santo Siqueira, de 26 anos. É ele que aparece nestas fotos de boné branco em frente a uma loja de tênis no bairro Pinheiros, na capital, enquanto o comércio era assaltado pela quadrilha. Pelo menos quatro bandidos participaram do crime. Este carro branco roubado foi utilizado para transportar os diversos pares de tênis que foram levados. A polícia conseguiu identificar os integrantes da quadrilha e fez o cerco à casa de Lucas, em Taipas, na Zona Norte. O suspeito foi visto em uma das janelas, mas logo correu. Não fecha a porta, não! Não fecha! Vai, ó, está correndo! Pinote, pinote ali, ó! Um policial arromba o portão com um chute. Dentro da casa só estava a irmã. Os pais do suspeito chegam em seguida, sem saber o que estava acontecendo. Cadê o seu filho? Está aqui, é ele! Está aqui, é ele! Ele correu, é ele! Para para ele se entregar que está cercado tudo aqui. Os policiais quebraram o cadeado da casa ao lado, que está desabitada, e também procuraram nas casas vizinhas. Ah, ele falou para aqui, ó! Olha lá! Está aí, ó! Os agentes acreditam que ele está escondido nos telhados. Um policial sobe para verificar. Ele veio por dentro. Por dentro, é por dentro mesmo. Aquela janela que ele pulou, o único lugar que ele sai é aqui. Os familiares continuam aflitos. Se você estiver aí, meu filho, se inscreve. Ninguém vai fazer nada, ninguém vai se bater não, meu filho. Chega de sofrimento, meu filho. Se você fez, tem que pagar. Até que Lucas é encontrado dentro de uma das casas depois de cair do sótão. Está aqui, está na mão. Ainda bastante agressivo, ele é dominado e precisa ter as mãos e as pernas algemadas. Depois de muito trabalho, o suspeito é colocado na viatura e recebe o beijo da mãe. Um indivíduo procurado da justiça, sobre o qual pesava uma ordem de prisão temporária, é envolvido em roubos, em uma quadrilha de roubos a lojas de tênis e produtos semelhantes. Estamos apurando essas informações também no envolvimento dessa quadrilha em roubo a empresas que faziam o transporte desse tipo de mercadoria. Na queda, Lucas sofreu escoriações nas pernas e nas costas e recebeu atendimento médico. Outros três integrantes da quadrilha já estão detidos, um deles menor de idade. Na operação, a polícia também vasculhou as casas deles. O suspeito é cadastrado como motorista de um aplicativo e, segundo os investigadores, também usava a profissão como um disfarce na hora de ajudar os colegas da quadrilha a fugir após os roubos. Os investigadores afirmam que no último roubo é o carro de Lucas que aparece em frente à loja. Uma forma de mascarar essa atuação criminosa é dizer que as corridas eram pagas em dinheiro e por isso não há o extrato do cartão. Mas nós sabemos que é um meio de cometimento de delitos. Lucas já havia cumprido quase sete anos de prisão por sequestro e roubo e estava em liberdade havia dez meses.